Oi gente linda, que boa tarde, tudo bom com vocês? Desejo sucesso em tudo na vida de vocês. E o vídeo de hoje é para gravar as flores de fevereiro e vou mandar beijo para os meus inscritos que não tem canal. Nos próximos vídeos vai para os outros que não tem canal e nos próximos vídeos para as minhas amigas aqui do YouTube. E obrigada pelo apoio que vocês me dão e ainda bem que eu tenho a companhia de vocês. Então o beijo vai para a Marinês, para a Juscelia Leal, Ailton Rodrigues, Águida Valverde, Mônica Carvalho, o Leia, a Adriana, Matilde Minamana, Maria José, a Cida Severo e a Sônia Cristina Gonçalves. Vou começar pelas flores da minha Kayakia. Ela gosta de água, minha sombra. E segundo a pesquisa, dá para fazer uma passa dos isomas delas, dos galhos, que servem para solidificar ossos. E ela é conhecida pelos nomes de Liga Liga e Liga Osso. Interessante, né gente? Ela está sempre assim com folhas brilhosas, tem um brilho tatural dela. E as flores são essas aqui, que são flores secas, que é daqui que saem os filhotinhos. Aí eu vou mostrar aqui também a floração da chuva de ouro, que já está terminando. A Glostínia também, que ainda continua florindo. A minha Oncílio Longipes. Segundo eu andei pesquisando, essa é a Oncílio Longipes. Ela tem quatro ácidos florais. E olha só o formato da flor. Muito linda. Aí eu prendi aqui, né? Dei uma sustentação aqui na ácida, por causa da chuva, né? É muita chuva, gente. Clareou agora, mas daqui a pouco dá-lhe chuva. Que vocês não estão vendo aí, ó. Minha Orquidária não tem mais aonde molhar aqui. Está tudo super encharcado, ó. Por isso que é bom drenar bem quando vai plantar uma Orquídea, porque não é fácil. A próxima flor... É a da Denfal, ali. Essa florzinha da Denfal que saiu. Essa aqui que está junto com a Orquídea, que dá um cachinho de laizinho. E vou apresentar para vocês a minha tilância azul. Que eu ganhei da minha amiga. Aqui, ó. Faz uns 15 dias, ela já cresceu bastante aqui. Está saindo um broto ali, ó. Eu sou sortuda, né? Ganhei uma tilância azul. Olha que chique. É muito 10, né? Minha planta. Aqui está o meu antúrio. Está escondido aqui por causa do sol, né? Mas como agora o sol é objeto de luxo... Então, ele está aqui. Eu vou mostrar mais flor de antúrio para vocês. Tudo encharcado, gente. Tudo está até pingando. Acabou de chover, né? Ó. Acabou de cair um guaceirão. E agora abriu o sol. E daqui a pouco... Olha o sol. Daqui a pouco dá chuva. Aqui mais antúrio. Olha só que fofo. Aí aqui tem essa planta que vocês chamam de tapete, né? Que eu ganhei da minha amiga. Não faz 15 dias. Já pegou bem aqui. E ontem ela abriu essa primeira florzinha maravilhosa. Aí logo vamos ter também bastante miltoni aqui, ó. Saiu... Seis... Seis as florais que eu contei até agora, né? Isso aqui também está abrindo. É essa. Ainda está abrindo. E essa aqui ela já abriu, né? Só que fofa, né? Essa florzinha. Tudo encharcado, gente. Olha só. Não tem mais onde encharcar aqui, ó. E aqui vamos no antúrio. A vinca. Aqui os antúrios. Os antúrios aqui tem... Aqui o meu antúrio aqui, ele tem vários... Num pé só tem vários formatos de... De flores. Que na verdade a flor é esse com detalhe amarelo. Mas eu chamo essa aqui também de flor. Olha o tamanho disso. Aí ela tem um detalhe verde também. E tem vários formatos. Fica velha assim, eu gosto. Emelhecido também. E o vegetal está bem lindo. Bem lindão, viu, antúrio? Aí eu vou mostrar... As flores agora da minha... Echeveria e Bicata. Bicata, conhecida como rosa da pedra. Essa aqui, ó. E a minha... A lamanda branca. Não quer florir muito esse ano. Está com botões. Botões. Uma flor ali. E agora eu vou mostrar mais flores para vocês lá na frente. Aí aqui eu tenho o meu crisântimo. Que o caramujo estava comendo com essa chuvarada aqui. E a caramujo que só eu coloquei granulado. Aí tem uma florzinha pintando ali. Mas ela está brotando com... Já com botões. Aí aqui está a minha vinca. Que com essa chuva a flor não para muito, né? Ó, aqui está a minha vinca. Nesse balde velho aqui que eu plantei. Está bem lindão, né? Até o gato descobrir. E aqui é a minha saia roxa que não chega nem a abrir. Muita chuva, né? Mas quando ela abre, ela fica linda e maravilhosa. Minha crista de galo já está acabando. Essa planta aqui. Que eu esqueço o nome dela. Agora o sol clareou. Mas daqui a pouco cai um temporal. E lá a flor do... Um pé de flor do vizinho. Interrompi que passou o ônibus. Então lá é no quintal do vizinho. Olha só que linda essa planta. Aí eu tenho a vinca. Plantei umas 11 horas de amarela. Mas nem abro com essa chuva. Aí aqui eu tenho a minha epidêndrica. Que já está terminando a floração. Essa pink. E essa lilãzinha aqui começou a abrir agora. Aí aqui eu tenho 11 horas. Estorênia. Essa plantinha roxa. Não sei o nome dela. Estorênia de várias coisas. Que já praticamente estão terminando a floração. E muita chuva também, né? Aí hoje a hora não abre. Aí aqui tem mais o canteiro que você já conhece. Que hoje quase não tem flores. Por causa da chuvarada. Cai uma chuva tão grossa aqui, gente. Que chega até a tirar a pedra aqui do canteiro. Está feito um buraco ali. Aqui tem a 11 horas branca. 11 horas branca. Porque essa chuvarada quase não abre. E aqui a crássula frágil. E aqui a crássula frágil. Que está sempre com flor. Olha só. Dá para ver aqui, né? As florzinhas miudinhas dela. Aqui esse antúrio branco com verde. E essa crássula frágil ali. Que ela fica mais na sombra. Não floria. Aqui tem mais antúrio. Está abrindo mais antúrio ali. E mais antúrio aqui. E esse antúrio branco aqui. Que eu ganhei da... Da cunhada da minha mana. Branco. Esse não pegou. Mas o outro está... Está vindo lindo. Logo teremos flores. Encerrar o vídeo. Antes do barulho, né? Então o vídeo era para dar beijos. E mostrar as flores de fevereiro. Que a Vilma Galvão deixou em aberto. E ela deixou em aberto. Para quem quiser estar mostrando as flores de fevereiro. Ficar à vontade. Então eu... Então eu... Estou mostrando as flores de fevereiro para vocês. E vão lá conhecer o canal da Vilma Galvão. Que o trabalho dela é tudo de bom. E até o próximo vídeo.